Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um projeto. Vou estar decorando mais um paninho de prato, esses que já vêm com pintura. Aqui eu vou usar barradinhos de Oxford, vou combinar o desenho que está aqui com o xadrezinho e espero que vocês gostem do resultado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também aí o seu joinha, ative o sininho, meus amores, para que vocês possam receber todas as notificações. As medidas dos barradinhos e dos acabamentos eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá, né? Vamos começar! O avesso e o direito. Posicionar aqui em cima, vou dobrar. Vou vir aqui com uma costura na largura da orelha. Passar aqui uma costurinha para ajudar no acabamento. Esse barradinho aqui, eu cortei ele enviesado. Fiz assim, meus amores, para combinar com o detalhe aqui do desenho. Agora, aqui na parte de cima, eu já vou colocar também o barradinho direito em cima aqui do avesso. Vou fazer a mesma coisa, fazer uma costura na largura da orelha. Agora, aqui eu vou passar o ferro. Eu quero dar uma dica para vocês, que como eu cortei aqui no viés, quando vocês forem passar o ferro, meus amores, vocês passam no sentido enviesado também o ferro. Por quê? Se você passar assim reto, ele vai deformar o tecido. Qualquer tipo de trabalho que vocês fizer, que vocês cortar no viés, vai também passar o ferro enviesado. Agora, aqui, eu já vou vir costurando nas laterais, colocar alfinete para segurar. Vou usar aqui a costurinha para facilitar o acabamento. Agora, aqui na parte de cima, eu já vou terminar todo o acabamento. Vou usar aqui uma renda de algodão, vou fazer aqui um acabamento. Agora, aqui, meus amores, para dar mais um charme, eu vou colocar uma cianinha. Vou acompanhar aqui o desenho. Bom, meus amores, já está aqui todinho terminado. Olha que coisa mais linda que fica. Usei aqui um barradinho de oxford, combinando com o desenho, e já fica outro paninho, né? Vocês podem estar usando no dia a dia, pode também estar vendendo e ganhando uma renda extra. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Vou mostrar aqui para vocês o acabamento. Aqui também, na parte de cima. E está aqui. Agradeço a todos vocês, de coração, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!